Este é o programa Roda de Mato que volta aos seus receptores, trazendo hoje essa cultura nativa, aqui missioneira. E como eu disse no início do programa até o álbum, nosso programa é uma reunião de amigos, os amigos vão se chegando, vão fazendo parte, Vinícius é sócio do nosso programa já, Vinícius nos ajuda muito. E não só o programa, ajuda a mim como intérprete, como cantor, como compositor e como metido. Porque o teu pai era um que dizia que eu não era tudo isso, eu era mais era metido. E eu estou aqui com a capa de um trabalho que não poderia ser de forma diferente. Até o álbum Maiká, como todos do sangue Maiká, tem esta cruza no sangue com o Guarani. E tem essa garra americana nas veias. E esta mescla de americano e de índio não poderia dar um resultado diferente, a não ser um desabafo ameríndio. Que é o trabalho que eu gostaria muito que você comentasse. Esse trabalho do desabafo ameríndio é um trabalho muito pessoal. Até pela participação que eu tenho nele, dos meus amigos, é uma família. Vala, grande amigo. Cláudio, outro grande amigo que se criou comigo. A minha mulher fez toda a arte, pesquisa. Trouxe comigo, resgatei um amigo, Alexandre, onde nós tocavamos muito na noite. E esse desabafo ameríndio é um desabafo por Brasil inteiro. Onde estão expulsando os índios xingus, lá da região de Altamira, na Amazônia, no Pará. Para fazer uma hidroelétrica. Numa região onde fica oito meses seco. Vão ser gastos 30 bilhões de reais. Onde 80% de dinheiro de impostos. Eu recebi uma foto. Eu fui para a Amazônia. Eu recebi uma foto dos índios sendo expulsos com metralhadora, policiais. Onde ninguém vê quase nada, senão na internet buscar. Então, o Brasil ainda continua matando. Nós, brancos, continuamos matando. E numa região tão rica que é a Amazônia. Maior riqueza do mundo hoje. Quem não conhece, vá lá conhecer. Porque vai terminar o homem. Querendo ou não, ele vai terminar. Tem vários problemas com essa. Eu sou contra a destruição. Eu não sou contra a evolução. Mas eu sou contra a destruição. Essa região aí não pode ser feito isso. Se expulsar alguém de sua casa é matar a pessoa. Principalmente índios que vivem ali. Sobrevivem em Dália. Mas nós, gaúchos, temos uma arma nobre. Uma arma diferente. Que é a nossa garganta. E os nossos instrumentos. E com ela nós vamos pelhando. Então, esse trabalho é uma parceria minha com Salvador Lamberti. Grande escritor. Que também dividiu esse sentimento comigo. E nós vamos mostrar para vocês, então, o desabafo ameríndio. Caravelas de cabra. Chegando em Porto Seguro. Quem diria que o futuro iria me envergonhar. Os índios foram caçados pelos irmãos mais tiranos. Quem disse que são humanos? Só aqueles de Alemã. Uma nação de nativos caçada em seu território. Em seu instinto ilusório. Que aquilo era uma guerra. No sul foram guaranis. No norte foram terenas. Assassinados sem pena. Só pela posse da terra. Só pela posse da terra. Que motivou. Que aquilo foi a guerra. Que aquilo ia me envergonhar. Que aquilo era uma guerra. Que aquilo ia me envergonhar. Música Discursos, órgãos e datas Para homenagear o índio O avamba é do ameríndio Nosso país não respeita Os brancos, os ucapeanos As terras que não são suas E ao índio só restam ruas E alguma reserva estreita Desde o clã de Pirapó A madeira, a mamoré Desde o grito de Cepé Até os feitos de Juruna Registramos barbarismos E do lado mais de trato Denegrindo de pecados A nossa história reúna Agora no Belo Monte Nossa nação silencia Baioneta e judiaria Para expulsar os nativos O cimento das barragens O cimento das barragens Encolhe os rios e as matas É o Brasil que ainda mata Pelo mais forte motivo O cimento das barragens As Veias, em Guarani, Taualpa Maiká, mas esse disco já está à disposição de quem quiser levar uma cópia e depois o Taualpa está à disposição, inclusive, para autografar. Mas seguimos no repertório desse teu CD. Nós vamos fazer agora outra música do CD, Chacareira Missioneira, parceria minha com o João Sampaio, grande escritor também. Nós vamos fazer bem desse jeitinho, onde eu convido o meu colega, meu amigo, meu irmão, grande cantor de DJ, Obala, onde ele fez uma segunda que ninguém faz nessa música e depois nós vamos apresentar uma que ele cantou comigo também. Vamos lá então, Missioneira Chacareira!